A água está subterrânea, o cerrado é muito importante nesse fator. A água está subterrânea, o cerrado é muito importante no fator. O plástico, não deixar o plástico no recipiente, porque se plantar com plástico, depois com sol quente vai cozinhar as raízes. A água está subterrânea. A água está subterrânea, o cerrado é muito importante no fator. Traz aí que ele vai fazer a cova, o espaço para a gente ir embora. Ela está quase no horário. Aqui, fazendo a confusão do Rio Preto, mais uma vez o processo de educação ambiental. Lá está o Alex, que é o produtor parceiro desde 2010, fazendo as covas. Já plantamos um monte. E aí faltou mais, vamos plantar mais. Aí está a Antônia e a Natália. Já plantaram muito mais que 10 árvores. Bacana, é isso aí. Se todo mundo plantasse um bocadinho desse, olha aí os meninos todos plantando, da escola Canaã. Última semana de aula, aqueles alunos que não ficaram de recuperação, parabéns. E vieram voluntariamente para esse exercício de cidadania com o meio ambiente. A área aqui de nascente, tributário do córrego do Potreiro, que é tributário do Ribeirão das Pedras. A captação de água está aqui a cerca de um quilômetro em linha reta aqui para a cidade. Então essa ação é muito importante. E a gente agradece demais a parceria da escola, né? A parceria da escola. É isso aí, esse é o bom caminho. Esse é o bom caminho. Tá, pode ir. Olha lá, o pessoal plantando. A gente está aí, a gameleira firme, olha, apoiando a onda gameleira. Nós estamos aí, olha. Aqui a galerinha aqui, olha lá. Aqui está plantar as árvores. Galerinha de gol. Você precisa o quê, minha querida? Tomar banho. É, isso aí, olha. Posso ir lá no Rio? Bora lá. Não, pode não. Vamos voltar para a escola agora. Aí está lá o Alex para a gente finalizar o projeto. Show demais. Vira o meio ambiente e o bom caminho. Não é fácil fazer uma floresta. Leite. E nada ainda buscar mais. Esse é o bom caminho. Gratidão à vida e ao bem viver sempre pelo ser. Sigamos por esses bons caminhos. Plante árvore, plante água, plante vida, plante esperança em suas ações. Acredite, o mundo precisa. E olha a dificuldade que é, olha. Aqui já foram plantadas mais de mil árvores aqui. Todo ano a gente vem e é difícil. Não é fácil. A área é muito degradada, né? Antiga demais o processo de desmatamento. Recuperar não é fácil. Mas só no processo de fazer a cerca ali e tirar o gado, a água aqui, a cabeceira, a embaúva está ali, comprovando isso, a embaúva aí, a cabeceira já voltou a ter água. Então é isso. Bom caminho. Vamos embora. Vamos plantando. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.